Fala pessoal, beleza? Olha só que legal. Voltei aqui na loja Mundo Aquático, lá do Waldir. E aí, cara? Fala, Vinícius. E aí, tudo bom? Maravilha. Bom, Waldir, sempre que a gente vem aqui, a gente mostra os marinhos. Isso, hoje vai ser diferente. Legal, mas não deixa de ser colorido, né? Muito colorido e um aquário muito fácil, Vinícius. Muito bacana. Bom, até pro pessoal, eu ia falar pra quem quiser começar no aquarismo, mas acho que não, cara. Acho que qualquer hora é hora de montar um aquário de Lebiste, né? Esse é qualquer hora, é o aquário mais fácil que tem. Temperatura não precisa ser muito alta, alimentação é fácil, sistema de filtragem não precisa muito grande. É um bicho perfeito. Sensacional. Bom, e tem muitas cores. A gente vai aprender um pouquinho mais do que ele pode colocar, dá pra formar casal, que tipo de substrato, qual a montagem que a gente pode montar, o sistema de filtragem. A gente consegue passar tudo nesse vídeo? Vamos passar aí, pessoal. Maravilha. Vamos conhecer primeiros peixes, pode ser? Vamos lá. E no meio dessa galera toda, nessa variedade aqui de peixes, você escolheu hoje o Lebiste pra estar fazendo essa montagem. Explica pra gente por quê. Porque é um aquário muito simples, Vinícius, muito fácil de cuidar. É o aquário mais fácil pra quem tá começando ou pra quem não quer ter dificuldade com o aquário. Muito bacana. Aqui a gente vê os peixinhos, né? Acho que o Lebiste deve ser um dos peixes mais populares hoje. Todo mundo deve conhecer um Lebiste e já sabe que quem tem o rabinho mais colorido é o macho, é isso mesmo? Isso, a fêmea é mais tímida, né? E a fêmea tem um rabinho menor. Aqui tem umas aqui embaixo, ó, que são mais apagadinhas. Muito legal. Agora, nesse aquário, quantos peixes eu posso colocar? Bom, o aquário não é muito grande, né, Vinícius? Então a gente vai colocar lá uns oito casais. Certo. Oito casais? Oito casais. Lembrando que... Coloca bastante, pô. Tá, Vinícius, porque é maior que esse espaço que tem aqui. Aqui tem uns quinze casais mais, né? Legal, legal. Então, vamos pô, lembrando que vai reproduzir também, né? Tá, tá. Aí nós vamos tirando os filhotes e passando por um aquário. Então, além de você ter lá toda a brincadeira de montar um aquário, você ainda pode curtir o lance da reprodução, que é muito bacana. Esse que é o lance, Vinícius, porque todo mundo se encanta, porque reproduz fácil no aquário e as crianças ficam apaixonadas pelos peixes que reproduzem o aquário, né? Sensacional. Bom, já conhecemos aqui os lebichos. A gente já sabe que dá pra colocar quantos casais quiser. Não tem briga, não tem problema. Não, não briga, tranquilo. Legal. Vamos conhecer o aquário agora, pode ser? Vamos lá. Vinícius, conhecemos os peixes, agora é hora de conhecer o aquário. É aqui que eles vão morar. Então, Vinícius, vamos morar aqui. É um aquário de R$45,00, R$30,00, R$30,00. Legal. Mas pode montar menor pra lebiste também, tá? Pode ser menor. Diminui a quantidade de peixe. Mas eu tenho o kitzinho aqui, meu primeiro aquário. Certo. Que justamente 90% dos aquários que montam é pra lebiste, desse meu primeiro aquário. E agora um kit desse aí sai a partir de quanto? R$370,00. Tá tranquilo, R$370,00. Completinho, completo. E nesse kit dá pra colocar quantos casais? A gente consegue colocar aí uns quatro casais. Pô, bacana. Sensacional. Ou as pessoas montam pra colocar um beta, né? Também, também. Mas eu acho que o lebiste é mais legal, dá mais movimento, mais gente no aquário. E aí nesse kit tem filtragem, tem tudo? Tudo, filtragem, iluminação, aquecimento, tudo que precisa. Muito bacana. Bom, nesse aquário aqui desse projeto, que aliás vai ficar exposto aqui na loja Mundo Aquático, quem quiser vir conhecer de perto, pode me ver. Será um prazer recebê-los pra conhecer o aquário, hein? Legal. Aqui eu tô vendo que você tá usando rochas e um substrato bem bonito, né? É, o substrato é... Tinha um pouco, Vini, isso é um aquário que tava montado aqui no camarão, né? Uhum. Tem um pouco de substrato do Acentec e um pouco do outro substrato que já estava aqui. Mas ele é um substrato fértil aqui? Substrato fértil. Legal. Mesmo sem plantas, vai um substrato fértil. Não, vai ter planta. Ah, vai ter planta. Vai ser um plantadinho. Legal. Como tava sobrando aqui um cilindro de CO2, vai ter até carpete esse aquário. Muito bacana. Vai ser carpetechadinho, né? Legal. É que aqui é uma opção um pouco mais refinada, né? Assim, esse daqui vai ficar exposto, então é um aquário conceito. Certo, muito bom. A pessoa ter uma ideia, almejar ter isso no futuro, né? Sensacional. Muito legal. E aqui eu tô vendo as rochas. Vai fazer parte desse aquário? Vai ser um aquário montado só com rocha, não vai ter tronco, tá? Bacana. Muito legal. Bom, agora a gente vai falar do pH desse peixe, porque esse é um fato muito importante. Nós do Marinho, a gente tá sempre no pH alcalino, nem se preocupa com isso. Isso. Aqui tem essa preocupação. Então, lebiste é outra facilidade. O pH de lebiste, 7.2, 7.4, eles ficam bem. Certo. Então, a água da nossa torneira tinha que vir com o pH de 8. Então, é facinho. Certo. Você coloca a água da torneira, coloca um acidificante e você acerta. Com o tempo, o pH só tende a cair. Você troca um pouquinho de água, o pH volta a subir. Levanta. Maravilha. É o mais fácil que tem pra controlar o pH. Muito bacana. Então, assim, é bom ter a preocupação, fazer os testes ali de rotina, né? Todo aquário precisa fazer, mas não é nada, não é um bichostete de cabeça. É, percebeu, deu o período ali. Como eu falei, é um peixe limpo que não suja muito. Certo. Mas, uma vez por semana, a cada 10 dias, fazer um teste pH não mata, né, pessoal? É tranquilo. Muito bacana. Bom, próximo passo. E agora? Vamos montar o layout aqui. Legal. Vamos lá, então. Vamos agora fazer a montagem. Bora. Na montagem de um layout, o que é importante a gente estar pensando? Pessoal, é a proporção... Se vai caber ou não? É, é a proporção que não fica aquele monte de rochas. Sim. Fica feio, né? Verdade. E também, você pode pegar na internet, hoje em dia tem muitas imagens, ah, eu vi uma montagem bonita, e copiar. Legal, legal. É o método mais fácil, né? Legal. Copiar é difícil, mas fazer parecido. Não, mas parecido, né? Você tem uma ideia, um princípio ali de como começar. Muito bacana. Vamos lá, então. Tem uma ideia aí, Renato? Aqui tá a ideia, né? Aqui tá a ideia. Vamos tentar fazer similar. Tentar fazer similar isso daí, né? Vamos lá. Bora lá, então. Vamos começar e vamos pro resultado. Vamos nessa. Folha da rocha vai fazendo tentativa e erro. Tentativa e erro. Não tem uma ciência exata. Por isso que na loja tem muita rocha, você senta ali, fica à vontade, escolhe o tempo que precisar. A gente ajuda a escolher, né? Legal. Puxa uma foto. Monta um layout ali, bate a fotozinha e tá feito. E leva pra casa. É, leva. Tá fácil, né? Muito legal. E esse tipo de produto é vendido por quilo, né? Por quilo, Vinícius. Mas é uma rocha muito leve, né? Essa é super leve. Bem legal. Olha só que bacana. Tio, aqui a técnica de colagem é a mesma que a gente usa nos plantados. É super bom dar o papel higiênico. Isso. A mesma que usa no marinho, né? Também. Em todo lugar. Sempre é todo igual, cara. É muito legal. É muito fácil. Muito bacana. E olha só que legal que ficou. Tá ficando. Agora vai colocando uns caquinhos ali pra dar uma incrementada. Isso, pra dar o acabamento, né? Muito legal. Olha só que bacana. Bom, praticamente finalizado. E agora? As plantas. Então agora vai as plantas. Vai as plantas. Muito legal. Vamos acompanhar. Valdir, a tecnologia chegou até pras plantas, né? Chegou, Vinícius. Tá numa geladeira, cara. É, pra conservar melhor, ela tem uma durabilidade maior na loja, né? Que legal, meu. E é só por isso. Porque faz toque. Pra não ter que ficar comprando toda hora. Certo. Você perde uma quantidade maior e manter refrigerado, o que fica de boa. Como no couve todo, tem uma parte fora também. Sem problema. Sem problema nenhum. Legal. E qual que vai ser a escolha aqui pra esse aquário? Pessoal, conforme eu falei, como tinha o saldoio sobrando aqui na loja, vai ser carpete e planta vermelha. Muito bacana. Dá pra pegar uma aí pra gente ver? Vamos lá. Uma planta vermelha, que ela já vem vermelha, Vinícius. Legal. Bonito, hein? E elas vêm numa espécie de gel, né? Isso, elas vêm no gel porque elas são cultivadas em vitro. Os laboratórios, tudo fechadinho, né? Bom. Elas são isentas de qualquer tipo de praia. Então não vai ter caramujo aí dentro de jeito nenhum. De jeito nenhum. Essa é a Mianthus Cuba, né? Legal. Muito bacana. E aqui é uma HRA também. É outro tipo de rotala, só que essa vem verde. Certo. Mas ela vai ficar vermelha, tá? Ah, é? É. Tem uma transformação aí pela frente. Tem uma transformação. Muito bacana. Bom, não precisa encher o aquário pra colocar as plantas. Não, vai molhar, né? Porque senão só vai deixar ele úmido, então. Inclusive, Vinícius, tem muitas pessoas que usam método DSM. Planta toda, molha, pulveriza as plantas, cobre com filme plástico e deixa as plantas pegar pra depois por água. Ah, é? É uma técnica também usada. E o carpete vai ficar onde nesse aquário? Na parte da frente aqui. Certo. E aí ele vai crescer e vai cobrindo tudo? Vai cobrindo tudo, né? Muito bacana. Onde pega mais luz, ele tende a ficar mais baixinho. Onde vai pegar um pouquinho menos luz, tende a ficar mais pescoçudo. E depois vai rodando pra deixar tudo na mesma altura, né? Vai fazendo um acerto. E agora faz aqui os tufinhos pra poder fazer o plantio. Isso daí. Que legal. Pessoal, vou mostrar uma planta pra vocês. Que vocês vão ter sorte o tempo todo. É um trevo de quatro folhas. Que legal. Todas, ó. É um mini trevo, né? Bem bonitinha essa planta. Que legal. E isso aqui a gente vai colocar onde nesse aquário? Essa eu vou colocar num cantinho aqui, que ela faz uma forma moitinha e sobe, né? Maravilha. É pra começar 2023 com tudo. E aqui tem uma outra planta, pessoal. É muito bacana. Essa planta aqui, nós vamos, inclusive, colar ela numa rocha. Ah, é? É. Ela tem uma folhinha quase, é um trevo de três folhas. Legal. E ela é bem bonitinha, porque ela tem uma folha bem pequenininha. E aí é bom pra fixar numa rocha. É. Fica legal fixar numa rocha, num tronco. Nós vamos ficar numa rocha pra vocês verem como ela é bonita. Muito legal. Vamos a planta, né? E a gente vai colar ela aqui numa rochinha aqui, ó. E novamente usa cola. Novamente usa cola. Cola. Cola tá em todas, né? Sem medo, né? Legal. Senão ela foge, né? Muito bacana. Não agride a planta, viu, pessoal? Fica tranquilo. Tá aí, tá colado. Viu como é fácil? Só isso. Só isso. Agora a natureza cuida do resto. A natureza cuida do resto. Plantar aqui o carpete, é isso, né? Isso, agora a gente vai plantar o carpete. Só enterrando um pouquinho na rocha, que ele cresce. E é que eu brinco pro pessoal. Ou você tem paciência ou dinheiro, né? Você pode colocar um monte e porrar de uma vez. E já de uma vez preencher tudo. Legal. Ou espero que encer. Que vai dar certo também. Que também é legal acompanhar o crescimento da planta, né? Legal. Você acredita que em quanto tempo mais ou menos esse aquário aqui tá tomado? Fechado o carpete? É. 60 dias, certo? Ah, então rápido. Caramba. Dá pra fazer desse jeito aí sem problema. Muito legal. Lembrando, pessoal, não esquecer do saquinho pra jogar água em cima. E o aquário subir cristalino, tá bom? Legal. Isso é importante. E aqui é água da torneira mesmo. É, Vinícius, torneira porque eu tenho o sistema de filtragem lá em cima já. Certo. A gente já deixa a água no ponto pra não dar pra perder tempo colocar condicionador de água toda hora, né? Mas quem não tem essa opção, condicionador de água, um prime. Quem não tem essa opção, condicionador de água, um prime. Vai jogando com a canequinha devagarinho aqui, né? Muito bacana. E tá aí, encher no aquário. Filtro Hang-On instalado. As mídias já estão aí dentro. Já está aí dentro. Legal. Essa é a Matrix. Matrix. Lembrando que aqui a gente não usa carvão, né? Essa usa mídia. Muito bacana. Os amiguinhos estão aqui, são dois casais, certo? Isso. Os machos aqui mais coloridos e as fêmeas maiores e com menos cor, certo? Isso mesmo, Vinícius. Muito bacana. E pra introduzir esses caras, vai jogar bactérias. Colocar bactérias, já medimos aqui e descobrimos que vão precisar de 8ml, certo? 8ml. E aí depois vai seguindo as instruções do rótulo, tem aí um período pra estar adicionando. Bacana. Gir, adaptados e já adicionados ao aquário? Isso. Legal, cara. E ficou bonito, né? Olha só. Tá com um pouquinho de bolha, porque acabou de ligar o filtro, né? Até não sair todo o ar do filtro, não vai parar de fazer bolha. É sensacional. Bom, ainda você vai fazer a instalação do CO2, né? Mas não precisa ser hoje já, com as plantas, assim que adicionar as plantas? Não, já vamos instalar daqui a pouquinho e tá instalado já. Muito bacana. E já estão aqui, ó, já pedindo comida já, né? Olha a comida que já come. Muito legal. Olha só que bacana. Valdir, é isso aí. Aquário montado, super tranquilo, né? É isso aí, Vinícius. Você viu que é muito fácil montar o aquário de água doce, né? Muito bacana. E o resultado fica muito legal. O aquário ficou muito bonito. E, cara, os peixes são muito legais. São peixes bem tranquilos, né? Muito tranquilos e as crianças gostam muito, Vinícius. Porque eles reproduzem no aquário, mas chega uma hora e vai ter muito, né? É, eu ia falar isso. Aí atrás da loja, doa, faz o que é, a loja vai aceitar. A loja, o amiguinho, incentiva outros aquaristas. Isso aí, né? Olha como é legal, reproduz, dá um casal pro amigo. Legal, né? E vai tocando, né? Sensacional isso aí. Eu vou de mais um vídeo aqui na Mundo Aquático. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, Vinícius. Até a próxima. Valeu.